Tô aqui jogada fora Ela não quer mais me ver Nasci negros e na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu a asa Já tem alguém que adora Enquanto eu estou lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo